Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandeira Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca com carinho Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba